E é de momento o sentimento que aflora Ouvi o beat, o que eu senti não é de agora Fora Temer, que teme, treme, vive não é o creme Mas tem um recheio que nós adora Sabor amar do fardo firme Com o foco, segui, com o seu irmão, consegui E aí família, na moral Na moral, na moral, essa batalha é de peso Ei, uou, 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 uou Ah, na moral, na moral, tio Na moral, tio, na moral Aí, esse é o Samurai, esse é o Lisboa, você viu Se é Portugal, se é Japão, e eu que sou aqui, o Brasil Então presta atenção, que eu vou nessa sessão Manda pesado, mano, e você vai ficar no chão Você veio com esse óculos, porque será seu prego Deve ser porque a mídia tá te deixando cego Né não? Ô MC de internet Mas depois que eu te espanca, você vira craquete Tá vendo? Então, olha só, mano Eu vou seguir pesado, e eu vou desculachando Dar sorriso é fácil, relaxa, é quente Eu quero ver você sorrir depois que eu arrancar seus dentes Demorou, demorou Aê Sua mente é fechada, que nem ditadura não ganha o nacional Nessa batalha eu sou ato constitucional Já que você falou do Brasil nessa trajetória Não entendeu a rima, nem conhece da história Aê É assim que eu faço Vou seguir nesse momento, mano Aqui é no compasso É o Samurai É muito ruim Mas não tem a guerra A guerra Do guerreiro espadachim Aê Deixa eu complementar Cê rima nessa cena, mano Eu vou aumentar Porque eu sempre mando no ataque É o Samurai Espadilha Lisboa veio pra CESAP Aê Já era Cê tenta fazer rima Só que nunca me supera Brabo Lisboa Yo, 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 yo Eu tô em Narnia, tá ligado? Oh, 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 oh Aí cê falou do óculos Isso é inveja na verdade Aê Vaidade dos outros só atinge você Quando atinge a sua vaidade Cê entendeu, seu covarde Eu vou te explicar Isso que eu só falei Foi a metade Cê tá ligado, mano Tu é viado O mídia não deixa cego Me deixa rico O Krauk deixa frustrado E tem uma parada Que eu falo pra você É só ideia agora Que eu mando no proceder Cê é Lisboa Mas toda batalha que eu vejo Você não evolui Devia trocar seu vulgo De Lisboa pra Lisboa E tem uma parada Que cê tem que falar Não faz assim Que esse tipo de rima Eu sei que cê nunca vai conseguir rimar Yo, yo, yo Yo, yo, yo Já emenda Já emenda Yo, yo, yo Yo, yo, yo Cê tá ligado, mano Que eu não sou tipo Robocop Vou acertar os dois Igual o melhor Sniper do Bop Tá ligado Com única rim Não empabala Única munição Pra tirar os dois Veado da jaula Cê falou Que esse é MC de internet Cê tá ligado, mano Que eu chego no baque Ah, ele é MC de internet Quem falou isso? Logo eu MC Divo Krauk Puta que pariu Bagulho é doido Eu vou falar Cê é Divo sim E várias vezes Cê foi pra constar E o bagulho é sério Se liga o proceder Segue o exemplo de Johnny Para de invejar Pra não morrer Demorou, demorou Eu sou o Liz Ruin Rima boa, então construa Você é condomínio samurai Eu sou murrua Aê, entende qual é? Cê tenta fazer rima Nesse momento Aqui eu fico de pé É óculos legal Mano, é disponível Só que foi nesse degrau Que caiu o seu nível Aê, você rima pouco Eu vou representando O estilo do maloqueiro Mais louco Sua rima não é exata E nem humana Cê é óculos Só que a sua visão Não é plana Aê, mano Essa é a visão Plana Sua morte aparece na televisão Aê, e é assim que eu faço Eu vou seguir no momento Amigo E te ultrapasso MC de mídia Tudo bem aqui vigora Só que eu mato E a mídia dos trouxas Acaba agora Tá ligado, tizão Porque pra mim cê é loque Cê não é sniper do pop Cê é MC de Ibope Tá vendo? É essa que é a diferença Que eu vou seguir mandando pesado E a coisa fica tensa Eu conheço a história sim Ô idiota É levar o nosso ouro pra Lisboa E eu trago de volta Tá vendo? É isso que eu te digo Cê tá ligado? Não adianta Que você não vai peitar comigo É foda Moleque Repara assim Eu tô rimando com você Então olha pra mim Tá vendo? Então eu vou causar E seu fim Você tá abalando Não parece o Mr. Bean Palmas pra você Round porra Olha família É o seguinte É o seguinte Vocês vão escolher Os dois melhores Vai sair um só Aí vai ter mais um bate e volta Aqui pra sair O que vai pra última fase Certo? Então é isso Barulho Pras rimas Do Krauk Barulho Pras rimas Do Lisboa Barulho Pras rimas Do Samurai Krauk Lisboa Eu acho que foi o Krauk Lisboa Só pra confirmar Pode pôr? É isso? Então firmeza Irmão Bate e volta Krauk Lisboa Cê tá indo aí na mesma Em Samurai Que roubar o ouro o quê? Eu represento e não tô no livreto Represento minha cultura Pra prazer Eu sou ouro preto Aê Cê não representa e predomina Cê não é ouro preto E olha que ele pega minas É você é um ouro preto Me descobre o mesmo Que deixou a Dilma rica E nós tudo aqui pobre Tá vendo? Então repare e presta atenção Você não entendeu Então pega a informação Aê Demorou nessa obra prima Empurra Você não aguenta na rima Eu já percebi Não é sentimental Agressão física Não ganha de agressão mental Tipo assim Tipo assim Aê Eu não encostei em você não Tio não vem de mimimi Tô ligado que ser MC Não é touchscreen Mas aí moleque Aqui não tem Big Apple Eu mando ser pro Safari Mas não vai ser o da Apple Touch screen Tudo bem aqui na frota Você está uma polegada Da derrota Aê Vou te defender Nesse início Já era MC Valsos Causei seu precipício Pode pá E pega na sessão E você tá cinco polegadas De um tapa E cair no chão Tá vendo? Então moleque Olha o que eu faço Não adianta Que pra mim Você é muito cabaço Aê Demorou Demorou Quer falar de polegada Tipo celular Não cega os meus pés Você é cachorro E ouvir pra ser Gorilla Glass Aê Você mata muito mal Você não conhece É melhor botar uma película mental Não preciso de película Você vira meu fã Você veio pra ser Gorilla E ouvir pra ser Tarzan Então Aqui Você nunca vai vencer Porque eu sigo pesado sempre Pra esculachar você Então moleque Acabou É dois versos Pô Bate em volta Calma Não agressivo Aí Palmas pra essa batalha Que foi demais Isso é nível demais Puta que pariu Da onde os caras tiram isso Os caras estão indo Você é louco Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Krauk Só pra confirmar Lisboa Krauk É isso Familiar